Pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Isso aqui é o Shopping Terrazzo Shopping Terrazzo que está sendo feito aqui na cidade de Eusébio Olha só a magnitude da extensão deste shopping Não é nem um shopping, gente É uma fortaleza Uma fortaleza de tão grande que é este shopping Eu vou ver se dá para agrivar direitinho Estamos chegando aqui novamente, pessoal Para ver a fachada do shopping Aqui já é a entrada dele, aqui à direita Já é a entrada dele que dá acesso ao anel viário Cara, olha só o nome dele aqui, Terrazzo, está vendo? Terrazzo Não dá para não esquecer, não, porque eu estou dirigindo Faz medo eu bater, né? Mas olha só o tamanho deste shopping Deixa eu tirar aqui o zoom Eita, menino, olha só, cara Olha o tamanho do monstro Não tem nem um shopping, não É uma fortaleza Tão grande, muito, muito grande Gigante Grande demais Não dá para afirmar mais, porque eu estou só com uma mão e é perigoso Tá bom? Estou aqui na BR Na estrada do Pé-100 Beleza? Então era este que eu queria mostrar mais ou menos para vocês O shopping Terrazzo E aí E aí E aí